São José que vem dar força ao seu time, que quer um título histórico, chegar pela primeira vez ao título paulista, ao título máximo no futebol em São Paulo. Os times em campo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos curtir juntos em todas as suas emoções. São Paulo e São José. 89, a Globo pega pra valer. São Paulo e São José. São Paulo e São José joga uma prorrogação de 30. E aí o São José na prorrogação é quem passaria a ser beneficiado com o empate, porque tem melhor campanha do que o São Paulo em todo o campeonato. Mas vamos conferir os dois times. Primeiro, o time do São Paulo, que já conquistou 15 vezes o campeonato paulista. Você, Roberto Tomé. Boa tarde, Galvão Bueno. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Havia apenas uma dúvida na escalação do São Paulo em relação ao atacante Bobô. Ele fez um teste nos vestiários. Foi liberado pelos médicos do São Paulo. Está confirmado pelo técnico Carlos Alberto Silva. O São Paulo enfrenta o São José com Gilmar no gol. Zé Teodoro, 2. Adilson, 3. Ricardo, 4. Nelsinho, meia dúzia. Vizoli, 5. Bobô, 8. Raí, 10. Mário Tilico, 7. Ney, 9. Edivaldo, número 11. Do outro lado, o São José, a força do interior paulista. O São José que tenta o seu título na sua primeira final de campeonato. Paulo Lima. O ponto à esquerda, Marcinho, foi vetado no teste de vestiário aqui no Morumbi e vai ser substituído por Fabiano. Confira agora a escalação do São José. Número 1, Luiz Henrique, 2, Marcelo, 3, Juninho, 6, André Luiz, o capitão do time, 4, Joãozinho, 5, Delacir, 8, Fabiano e 10, Vander Luiz. 7, Donizete, 9, Doni e 11, Tita, técnico Adermin Melo. O trio de arbitragem, José de Assis Aragão, Sérgio Fernandes e Daniel Fernandes. Aí Aragão, com toda a sua experiência, vai autorizar. Vamos para os primeiros 45 minutos. O Morumbi lotado, o Morumbi em festa. O São Paulo, repito, venceu a primeira 1 a 0, um gol contra de André Luiz, lá para os 43 do segundo tempo. Por isso, o São Paulo leva a vantagem do empate. O São José vai tentar repetir a façanha do último domingo. Precisava vencer o Corinthians no tempo normal, venceu. E depois tinha direito do empate na prorrogação, sobrou, meteu 2 a 0. De um lado, São Paulo, do outro, São José. Vai autorizar, José de Assis Aragão. Vai começar a festa do Morumbi. Aragão checa com o representante da federação. Vai checar de um lado com Gilmar, de outro com Luiz Henrique. Para um lado, para o outro, ergue o braço. Autoriza, rola a bola o time do São José. Começa a decisão paulista. Aí o Vander Luiz. Você em todo o Brasil, curtindo as emoções do jogo. Ao vivo na Globo. Você que é torcedor do São Paulo, tem aí, mano, venta minutos. Quando a pior das hipóteses, torcer por um empate. Você que não torce para o São Paulo. Você aí de São José, do Vale do Paraíba. Levando fé na força do time de azul. Isola e mete para frente. Fabiano brigou por ela. Aí o número oito. Este é Donizete, jogador ligeiro, perigoso. Raí vem no combate, bateu nela de qualquer maneira, Marcelo. E o Aragão paralisa para marcar a primeira falta do jogo. Ali o Bobô, que foi dúvida. Estava sentindo. Foi um encontrão entre o Bobô e o Fabiano. Ali eles ficam discutindo. O Aragão tranquiliza a situação. Pronto para a bola rolar. O Aragão é esperto, é experiente. Capitou tantas finais. Sabe que esses primeiros minutos são muito importantes. Para que ele deixe claro aos 22 que quem manda na parada é ele. O André Luiz botou para frente. Aí o time do São José. Vai ser um time diferente do jogo da última quarta-feira. Esse assunto para Juca Kifuri, já já ele fala. Aí o Joãozinho. E o domínio tranquilo do time do São Paulo. Zé Teodoro, que sai dessa final direto para Salvador. Para se unir na seleção brasileira. Ele que está convocado pelo técnico Sebastião Lazzarone. Segunda-feira, você sabe. Amanhã, em nove e meia da noite, direto de Salvador. Vamos lá conferir. Brasil e Peru é a Copa América. A Dilson. Zé Teodoro de novo. O Tita mais caído pela esquerda. Para o Tilico. Vander Luiz na categoria. Toca esperto para o Tony. Devolveu para o Vander. Esse é o Tita. Vai passar Joãozinho. Passa e recebe. Zé Teodoro dá espaço. Então, ele joga na área. Olha o perigo. O Tony meteu a cabeça. A direita do gol do Gilmar. Marcou bobeira a defesa do São Paulo. O Zé Teodoro deu muito espaço. E os zagueiros não subiram depois. Olha o replay aí. A câmera colocada aí para você ver o lance. Do visual daquele que cruzou. Você viu? O Joãozinho. É aquilo que ele estava enxergando ali. São oito câmeras para você espalhadas pelo Morumbi. Atrás do gol. Do lado de cima. Acompanhando. Para que você possa ter todos os ângulos desta partida de decisão. Juca Kivuri. O que você espera? Jogo de emoção. A gente sabe o que vai ser, né? Mas o que você espera de postura tática de São Paulo e São José? Boa tarde, Igor Vão. Boa tarde, amigos da Globo. Hoje o São Paulo é o São José. E o São José é o São Paulo da quarta-feira. É o São José quem tem que partir. Só que eu não imagino que o São Paulo vai jogar como jogou o São José. Porque o time do São Paulo é time de jogar na frente. Já mostrou isso em Campinas. Mostrou em Bragança. Não admito no São Paulo a hipótese dele jogar pelo empate. Vai jogar querendo fazer o resultado. Até porque o clima fora das quatro linhas é de festa. É de título antecipado. Dentro, o time de Carlos Alberto Silva não festeja antes de ganhar. Aí a primeira participação do Juca Kivuri. Nós temos, a princípio, 90 minutos. Podemos chegar a 120. Depende aí de São Paulo e São José. Zé Teodoro. Tem espaço, puxa o tricolor à frente. Adiantou demais. Vanderluiz veio nele. Robô. Toca pra Zé Teodoro. Ela não saiu, não. Saiu no segundo lance. Acerta o Bandeira. No primeiro não tinha saído, não. O Sérgio Fernandes, o Bandeira Vermelha. Esse que você vê aí, ó. Aí o André Luiz, capitão do time. Deve estar doido pra se recuperar, né? Porque o São José... A ideia do São José era jogar 210 minutos sem deixar o São Paulo fazer gol. 90 no primeiro jogo, 90 no segundo e mais 30 de prorrogação. Aguentou 87. Quando o André Luiz fez o gol contra. O que dá essa vantagem ao São Paulo no segundo jogo. Lá vem o Edivaldo. Na dele, na velocidade. De La Ciro sai da cobertura. Ele bateu direto pro gol. Direto pra fora. Apenas tiro de meta pro time do São José. 89. A Globo pega pra valer. Aí sai jogando o São José. O André Luiz é um dos veteranos do time. Tem 29 anos. O Juninho tem 30. O Luiz Henrique tem 28. O time do São José, a média de idade é bem mais alta que a do São Paulo. O time do São Paulo é o time mais novo. Tem jogadores de muita experiência. O Zé Teodoro, o Robô. O Robô também não tem tanto tempo assim de decisão. O Ricardo, mas o time do São José é mais velho. Aí o Zé Teodoro. Sempre aqui pela direita o São Paulo. Robô. E lateral. Fabiano veio e fez o toque. É Teodoro com o Ney. Combinado. Fabiano deu duro. A sobra do Delacir. Vander Luiz, esse sabe das coisas. Juninho. Tome bola pra frente. Tentativa do Tony. Nelsinho deu duro nele. Sobra de Edivaldo. Aí pra Nelsinho. Fecha em cima dele Marcelo. Aragão deu uma falta. Transfavore ação São Paulo. Nelsinho tá ali pra cobrança. São os primeiros minutos de São Paulo e São José. 0 a 0 no Morumbi pra você. Edivaldo vai forçando a barra, mas tá muito marcado. Fica difícil. Aí. Vizoli. Este é o Adilson. E olha o recuo esquisito pro Gilmar que tem que correr atrás. Bate palmas o Gilmar. Dá uma força pro Adilson. E o Zé Teodoro recebe de novo. Quando o Matheus subiu demais, enganou o Ney. Luiz Henrique pediu. Eu, eu, eu. Então foi pra ele. Aí o goleiro do São José. Hoje no Fantástico. Um momento de emoção. Roberto Carlos em Los Angeles. Gravando sua participação especial. No novo LP da cantora. Edi Gourmet. Hoje no Fantástico. Delacir. Fabiano. Aí o Dolizete. Tocou pro Tony. Limpou na boa. Podia ter tocado lá na direita no apoio do Marçano. Não quis. Aí se enrolou. Tentou sozinho. O Dolizete pede a falta. O Gilmar fica com ela. O Aragão diz que tá tudo em cima. Pode seguir. Aí o Tony no chão. Fica prendendo a bola do time do São Paulo. O Divaldo sempre voltando ali, né, Juca? Pra buscar, pra servir de opção de armação. Tony. Delcinho mete a cabeça. Sobra do Tony. Abriu bem pela direita. Embola mais no São Paulo. O Gilmar é dele. O Gilmar é dele. É o Teodoro. O Tita tá ali pela esquerda. Aí o Ricardo. Atira um som. O Fabiano não dá moleza pro Lê. Pisou na bola. O Guaragão diz que houve a falta no lance anterior. E olha, sentiu o jogador do São Paulo. Ele pisou esquisito na bola. Caiu com o peso do corpo. Pode ter torcido ali o tornozelo. Porque ele deu uma pisada estranha na bola. É, pela reação do jogador é exatamente isso. Ele coloca a mão no tornozelo. O médico de São Paulo olha. Fica atento. Mas Aragão, por enquanto, não autoriza a entrada de ninguém de São Paulo em campo. É o Aragão. Acho que o jogador tá bem. Vamos ver. Vamos nos aproximando dos nove minutos. É o primeiro tempo. São José domina. Passamos de nove. Vamos chegando a dez. Juca, já dá pra sentir alguma coisa que você esperava? Dá pra sentir o São Paulo ainda um pouco tímido. É gozado, né? Como tá a torcida do São Paulo, uma torcida realmente diferente. Porque começou o jogo, ela calou. E tá assistindo o jogo. Tá assistindo o jogo, um jogo que tá afeitil do São José. Que tá tomando as ações. É um time habilidoso. É um time perigoso. E eu acho que o São Paulo tem que avançar um pouco mais. Porque senão o jogo fica muito ao gosto do São José. E aí o tricolor passa a correr risco. Talvez seja isso que o São Paulo quer. O contra-ataque. Partiu, Bobô. Ele vai buscar o cantinho do campo pra cima do André Luiz. Ele tem habilidade. Puxou de um lado pro outro. A galera gostou. Ele vai de novo. Outra finta. Insistiu. Ficou na cobertura precisa do De La Ciro. E olha, a coisa começa a se complicar. Porque tão logo o Bobô levantou, ele encarou o André Luiz e ameaçou. E logo a seguir o Ney deu uma tuvelada em cima do De La Ciro. O Aragão tem que começar a tomar conta da história aí. O Bobô tem sido o jogador que mais apanha no futebol de São Paulo. Jogador de habilidade, né? Vai pra cima do adversário. Toma paulada mesmo. Tita. Esse é outro que tem habilidade. Wander Luiz também. Veio buscar o Tony. Sobra do Wander Luiz. Jogou pra ninguém. Lançou lá pela direita. O Tony Zete parte atrás. Insiste. Ricardo. Belíssimo o jogador do Ricardo. Aí o Bisoli. Adilson e Zé Theodoro. Ele já sinaliza. Pede pro Mário Tirito se mexer. Mário Tirito não se mexe, ele não tem com quem jogar. Adilson. Dove lançamento na frente pro Ney. Juninho ficou. Olha a chance. Sai o Luiz Henrique. Revolta por cima. Do capricho pra fora. Foi o primeiro grande momento do São Paulo. Luiz Henrique saiu rachando. Tava certo porque o Juninho se enrolou. Depois o Juninho foi ali cobrir. Ele tentou por cima. Pegou forte na bola. Mas tudo certinho. Primeiro momento de grande emoção. Nem assim a torcida do São Paulo se solta. Aí o André Luiz no corte. De La Cira. Quando a Luiz tenta. Ela saiu apenas lateral pro São José. 89. A Globo pega pra valer. Aí vem o São José de novo. Donizete. Dá um espaço. Ele vai embora. Riscou. Pegou mal. Apenas tiro de meta pro Gilmar. Aí o replay pra você. Agora por trás do gol. Ele arrisca. O Gilmar vai ver que ela vai pra fora. Faz o dele. Fica junto a trave ali pra não correr nenhum risco. E deixa a bola sair. Tentativa do São Paulo. O lançamento era pro Nelsinho. Ele fez a inversão. Foi de valdo. Foi receber a frente. O lateral é do São Paulo. O Zé Teodoro vem do outro lado. O Bobo encosta pra servir de opção. O Zé tentou a finta. O Fabiano cortou. Reclama com o bandeira. Mas o lateral é do São Paulo. O Zé Henrique tá gritando lá. Pedindo pro Donizete ajudar na marcação. O Zé Teodoro. Pra área. Tentou Ney. Tava sem jeito. Desequilibrado. Tita. Vai puxar o contra-ataque do São José. Esperou, esperou pra lançar pro Joãozinho. Lançou errado. São Paulo tá botando as manguinhas de fora. Botando mais pressão no jogo. Aí vem o São José Vanderluiz. Donizete. Primeiro de valda que dá o combate. Nelsinho fica na sobra. Ele puxa mais atrás Marcelo. No meio do Elacir. Tocando, vem chegando o time de São José. Fabiano. A enfiada de bola pra Donizete é boa. Aí ele se enrolou todo. Aí gira pra frente. André Luiz pra deixar com ele. Cortou errado. O Edivaldo se esforçou. Não chegou mais no lateral. Ainda é do São Paulo. 14, primeiro tempo. 0x0. O Monumbi ao vivo pra você. A decisão do Campeonato Paulista. Se der vitória do São Paulo, se der empate, o São Paulo comemora o décimo sexto título de sua história. Se der vitória do São José, aí... Raja Coração. 30 de prorrogação. E aí na prorrogação, o São José levaria a vantagem no empate. Aragão marca a falta. O jogador do São Paulo fica no chão. Didi, Dedé, Moçum e Zacarias. Os trapalhões. Daqui a pouco, depois do futebol. Aí o goleiro Luiz Henrique. Fica junto à trave direita. Dificilmente vai pintar a cobrança direta ali. O palo dentro do lance armado com o Nelsinho. Chegar ele chegou bem, mas na hora de bater, bateu errado. Jogou muito longe do gol. Olha o replay do lance. Como o Nelsinho chegou na boa. Essa é a câmera colocada lá em cima da arquibancada. Que mostra todo o visual da área pra você. O Luiz Henrique sai jogando. Aí o detalhe. A imagem fechadinha em cima do Delacir. Com carinho ele vai tocando na bola. André Luiz. Vamos conferir o tempo aí. Vamos chegando a 15 minutos, 40 segundos. Primeiro tempo, 0x0. São Paulo e São José. Lá vem São Paulo. Olha o Tilico. Bota a velocidade pela direita. Marcado por três. Sai do primeiro. Se enrola no segundo. Ela passa à frente do bombô. E o Marcelo devolve de qualquer maneira. Vem pressão do São Paulo. Tita. Olha o contra-ataque do São Paulo. Ah, o Aragão. O José de Assis Aragão não só não deu a lei da vantagem, prejudicou o São José, como depois parou pra advertir que é pra justificar o seu próprio erro e voltou a prejudicar o São José que bateu a falta rapidinho. Quer dizer, ele errou, não quis assumir que errou e errou de novo. E fica discutindo com o André Luiz. Olha lá, quer ver? A entrada dura do Visório. Aí que o juiz tem que ter o jogo de cintura. Deixa o ataque seguir. Ele pode fazer isso, olha, ele permite. Pode sair o gol, pode acontecer qualquer coisa. E depois ele pode até dar o cartão amarelo. Tá certo, Júlio? Tá certíssimo. Você disse tudo. Mas essa é uma característica, infelizmente, do Aragão. É essa propotência e essa falta de humildade pra reconhecer que errou e deixar seguir. Aí fica sentido o jogador do São José. Vamos nos aproximando dos 17 neste primeiro tempo. E hoje no Fantástico, um grupo de médicos americanos desafia a proibição do governo e experimenta um remédio chinês em doentes de AIDS. Hoje no Fantástico. Delacir tá invocado. Delacir, que era do América do Rio de Janeiro, depois do Flamengo. Veio pro São José pra tentar ser campeão paulista. E aí o seu grande momento, Delacir. Só que nessa ele perdeu pro Vahir. Vem cometendo a falta, um atrás da outra. O Aragão agora deu a vantagem. Tá certo. Olha o lançamento que André Luiz escora no peito. Delacir gira pra frente. Nelsinho sabe das coisas. Tentou contato com o Edivaldo. Toca de cabeça foi errado. Donizete. Ricardo. Agora sim o Edivaldo. Partiu pra cima do Marcelo e ficou apenas com o lateral. O Bo vem nela. Melhora o Fabiano, bota pra fora. Outra vez lateral do São Paulo, outra vez Nelsinho. Juninho. Olha aonde foi o pé do Juninho. Atingiu realmente o jogador Ney. Mas toma o cartão amarelo. Mas é o Juninho que todo mundo conhece. Ele não foi pra chutar a cabeça de ninguém, não. É o futebol dele. O futebol dele é truculento. Sempre foi. Foi assim que ele jogou na Ponte Preta, no Corinthians, na seleção brasileira. Ele vai atropelando o que tiver pela frente. Está banado. De qualquer maneira, o São Paulo tem a cobrança de falta. O Luiz Henrique tá preocupado. Acho que a barreira tá legal apenas com dois. O São Paulo leva na área. Vizoli, Raí, Mário Tilico, Bobô e Ney. Ela vem lá em cima. Bobô mete a cabeça. E joga fora. É uma das coisas do futebol que é postura e noção de distância, né? O Raí tem 1,89. O Vizoli tem 1,87. O Adilson tem 1,80. E quem é o grande cabeceador do São Paulo é o Bobô, que tem 1,70 e qualquer coisinha. Aí o Delacir. André Luiz. Joãozinho. Acerrado. Zé Teodoro corta. Sobra de Tita. Fabiano meteu pelo meio na tentativa de Tony. Adilson cortou. Joãozinho domina de novo. Delacir fica com ela. André Luiz gira a bola. Toca fácil o São José. Está aí o Juninho. Wander Luiz. Raí fica na marcação à frente dele. Auxiliando a marcação. Raí foi lá. Tomou na boa. Nelsinho toca de lado. Edivaldo. Junto da galera do São Paulo. Ele fez a finta de cor. O torcedor gostou. Só que a bola até agora não saiu dali. Pelo meio vem Raí. Lindo lance em cima do Donizete. Vizoli. Volta para o lugar de origem o time do São Paulo. Raí cai lá pela esquerda. Para servir de opção na armação. Ney. Para Raí. Para Bobô. Ajeitou no braço. Ela aí escapulida. Ele ajeitou no braço. 89. A Globo pega para valer. Aí o André Luiz. Alvander Luiz. E o Juninho. Então é o Delacir quem sai com ela. São Paulo aguarda para fazer a marcação no seu campo. Na partida aí já falta espaço. Mário de Lico. Tem Zé Teodoro. Para para o Mário de Lico. Abriu pela direita. Tem espaço o Zé. Olhou para Bobô. Vai na finta em cima de Fabiano. Leva vantagem no lance. Insistiu o Zé Teodoro. Jogou para ninguém. Ficou só o Luiz Henrique por lá para fazer a defesa. Carlos Alberto Silva é um técnico que se agita muito. Tomé, ele está calmo hoje, né? Está meio sossegado, né? É, até agora é pouco mais de 20 minutos. Ele passou basicamente duas orientações aos jogadores. Ele quer que o Ney, o centroavante, jogue mais pela esquerda no setor do zagueiro Juninho. E que o Bobô se desloque um pouco mais. Caia para os dois lados para fugir da rigorosa marcação do jogador Fabiano. Aí o Tomé que está ali pertinho do Carlos Alberto Silva. Só na paquera das instruções. E lá vem São José. Também ajeitou no braço o Tony. Também ajeitou no braço. O Aragão não viu. Depois ficou reclamando o pênalti, o Aragão mandou seguir. Olha o replay aí, quer ver? Olha lá, no braço direito. Estou de olho. Voltamos ao vivo. E o Gilmar fica com ela. Rapidinho para a Raí. 22 e 30 no primeiro tempo. 0x0 no Murumbi para você. Vai o Tilico. Bobô. Botou na frente para a Raí. Levou no peito. Para Bobô. Olha o gol. Pé direito. Pateu prançado em cima da defesa. Chegou rasgando Juninho. Ander Luiz. Foi o segundo grande momento do jogo. Os dois do São Paulo. Estão lá bem tricolor de novo. Edivaldo. Quando tinha que fazer o cruzamento, escolheu o caminho errado. Jogo na contramão, perdeu. O Nizete. Contra-ataque de quatro contra quatro na marcação. A mão posicionada do time do São Paulo. Mas o passe de Mano Luiz foi errado. Aí bota a calma o Visoli. O Ricardo olha. Começa lá atrás de novo. A Dilson. Está aí para o Zé Teodoro. A torcida do São Paulo finalmente começa a crescer e marcar presença. Em número imensamente maior do que a torcida do São José. Mas as duas torcidas ainda assustadas. Olha, só um pouquinho e já para. Tem ninguém sentido firmeza em resultado, nem em título nenhum. Tita. Corte feito. É lateral São José. Esse é o Joãozinho. Tita ajeita no peito, ajeita para ninguém. Visoli faz o domínio. Enfiou para o Mário Tirico. É do jeitinho que ele gosta. Ele tem velocidade e o André Luiz não tem. Então ele bota para correr. Ele mesmo ficou preso. Buscou a marcação. Dois em cima. Ciscou de um lado para o outro. Trombola foi para fora. É tiro de meta. 89. E a Globo pega para valer. Sai jogando o São José. Para quem temia um domingo de frio. Uma tarde de domingo muito bonita. Com sol. Temperatura 22 graus. Já começa... A escurecer. Fabiano. Recebe de volta. Tony. O próprio Fabiano vem nela. Visoli. E aí a falta. O Aragão diz que chega. Acabou. Tem sinal para o Wander Luiz ali. Chega. Olha o replay do lance. Foi realmente entrar naquela... Na malandragem, né? Quando quem não quer nada, pegou, pegou firme. O Wander Luiz pediu presença de médico, de massagista. Os homens da marca vêm aí. Está sentindo. O Wander Luiz. O baiano. Cartilheiro, craque do time do São Paulo. 89. A Globo pega para valer. Tomé, é você que está acompanhando aí o São Paulo. O problema do Bobo era no joelho, não era? É, o problema é no joelho direito. Desde quinta-feira ele vem sentindo muitas dores. Fazendo intenso tratamento. Somente momentos antes da partida que ele foi liberado para jogar contra o São José. É, então parece que vai ser difícil. Porque a pancada aí foi no joelho direito. Ele mostrou isso claramente. Vai tentar voltar o Bobo. O jogo está paralisado até agora. Confira aí que vamos passando dos 31. 31 e 15. É o primeiro tempo, é o 0 a 0. O placar que favorece é o São Paulo. Voltou o Bobo. Ah, bonzinho. Só no susto. Aí. Zé Teodoro. Nem ameaça partindo, não parte. Quem parte é Bobo. O lançamento é para o Mário Tinico. O André tirou. Bisola insiste. Partiu. O Tinico saiu o Luiz Henrique. Esse aí é o Fabiano. Olha o replay aí. Outra vez da câmera colocada ali na linha da área. Você viu como o Tinico tentou partir, mas o goleiro foi mais esperto. Então lá vem São José. E com o Marcelo ele tenta o cruzamento e fica apenas com o lateral. Do jeito que ele bateu mal na bola, ficou no lucro. Gilmar gritou de lá. Eivaldo, pega aí. Wander Luiz. Gilmar. Tranquilo. No meio do gol. Teodoro. Ninguém, ninguém, ninguém no São José. Ele vem até a intermediária. Aí o Bobo. Joãozinho toma ali à frente. Gira bem, perna esquerda. A sobra do São Paulo é do Adilson. Daí para Zé Teodoro. Raí aparece. Insiste com o Bobo. O próprio Raí vai à frente. Não dá mais para o passe. Joãozinho marca. Aí o Raí. Bobo fez sinal que não vai dar não. Pisou em falso, sentiu o joelho de novo. Lá vem contra-ataque. Tonizete. É do jeito que ele gosta. Vai na saúde. Nelsinho se esforçou. Para fazer o corte, botou para fora. Está aí o Nelsinho. É um escanteio e é para o time do São José. O Bobo já fez uma cara feia aqui para o banco de reservas e o Carlos Alberto Silva, técnico do São Paulo, já mandou para o aquecimento o jogador Benê, camisa 16. É um problema sério para o São Paulo em momento de decisão. Uma cara favorável, mas tem muito jogo. Olha a bola na área. Aberta. Gilmar não foi. Raí tirou. Não dá nem para falar. 89. A Globo pega para valer. Vamos chegar na E.L.S. 30. Estamos chegando aí aos 30. Agora que nós vamos nos aproximando dos 30 minutos, deste 0 a 0. Juca Kifuri, é um momento importante. 30 minutos do primeiro tempo de uma decisão. São Paulo vai perder um jogador importante. O São José tem mudança aí. O Tito na esquerda, o Fabiano no meio. Depois do ataque do São José, o Juca faz um balanço. E como andam as coisas aqui no Morumbi? O Teodoro tenta. Joãozinho briga. Aí a sobra do Marcelo. Para o Donizete. Falta nele. Altadura do Visoli em cima do Donizete. O Kakifuri. É, o São José saiu perdendo na troca. Porque o fato de não poder jogar com o contra-esquerda Marcinho fez com que o Tito fosse jogar no lugar dele. O Tito é o jogador mais esperto, o jogador mais alisco do ataque do São José. E está um pouco intimidado, inclusive, com a entrada. Desde que levou a entrada no Visoli, está meio que se estranhando com o Visoli. Mas está recusando um pouco o jogo. E o São Paulo agora está meio em estado de choque. Com a possível saída do Bobo, acho que não tem jeito. Vai sair mesmo. Vai a falta. Aí o Wander Luiz que bate forte. Ele bate forte. Mas bate fora e o Juca fala. E o Bobo faz falta. Não só por ser um jogador de amação importante. Um jogador muito inteligente. Um jogador que faz o ataque do São Paulo se movimentar. Como também é. Veja de novo. O Schumann não teve que se preocupar muito. Mas como é também um jogador que prende muito a atenção da zaga. Porque ele faz coisas surpreendentes. Ele solta ali calcanhar. Vai sentir falta o São Paulo. Agora, de qualquer maneira, o São Paulo joga a lá Carlos Alberto Silva. Com muita seriedade. E não está buscando empate não. Está jogando para ganhar. Aliás, os dois danses até aqui de emoção foram no ataque do São Paulo. É verdade. O São José que está precisando da vitória. Está devendo, né? Briga, luta, tem personalidade. Joga no mundo um bilotado, mas está devendo. Aí outra vez lateral São Paulo. O torcedor diz que essa bola não volta não. Pode arrumar uma outra para jogar. E essa aí não tem retorno. O Aragão vai autorizar. Outra bola. Pacientemente ali ele espera. O Edivaldo está ali ao lado. O Vandão Luiz. E o lateral é do São Paulo para o Nelsinho. O Aragão fez sinal para o Zé Teodoro, que não quis ir buscar a outra bola, de que vai descontar. E o tiro de meta é do time do São José. Tomé falou aí do Carlos Alberto Silva. E o Ademiro, o Paulo Lima, ele está tranquilo. Fala alguma coisa, dá alguma instrução. Ele continua tranquilo aqui no bloco do São José e pede apenas que o lado esquerdo da defesa do São José não dê espaço ao Mário Tilico e principalmente ao Zé Teodoro. Aí a preocupação do Ademiro está certa, o técnico do São José, Juca. Está certo, até porque o Zé Teodoro está abrindo a caixa de ferramenta, já meteu outra, mas outra chuteira no Tita. Coitado do Tita. E lá vem o Mário Tilico, que é o medo do técnico do São José, só que ele busca o caminho do centro. Faz a inversão para Edivaldo. Mano a mano com o Marcelo é perigo. Montou na frente, procurou o corpo do jogador do São José e fez um cinema. Não houve absolutamente nada. O goleirão é que saiu jogando errado, olha lá. Ninguém aponta, o Bandeira não dá de quem é, o Zé Aragão não faz nada, quem pegar primeiro bate. E deu errado. Ficou claro que o Bandeira não sabia, o Aragão também não sabia. Nelsinho escora de cabeça. E aí eu recuo para o Luiz Henrique. 33 e 20 é o primeiro tempo do jogo. Benete no aquecimento. É a torcida aqui no banco de reservas do São Paulo, era para que o Bobô pelo menos suportasse até o final desse primeiro tempo, para que o médico Marco Aurélio Cunha fizesse uma melhor avaliação das condições dele no intervalo. Mas Bobô fez insistentes pedidos aqui para ser substituído. E Benete finalmente aqui na pista, já já ele entra em campo. Está aí o Visoli. São José busca a marcação. O Ney. Muito ausente da área, vem buscar aqui no meio campo, o Visoli insiste. Zé Teodoro fica com a sobra, o jogo fica preso aqui no cantinho, vai no chão o Zé Teodoro. Se der lateral, é do São José que quem botou para fora foi o Visoli. Ele podia ter dado falta, se quisesse, em cima do Zé Teodoro. Olha o Benete aí, conversando com o Carlos Alberto Silva, você viu? Lá vem São Paulo de novo, o Tílico. O lateral agora é do São Paulo. 34 minutos e 20 segundos. O placar você confere, o 0 a 0, São José e São Paulo. Está aí a bola do jogo, aguardando que alguém apareça. O São Paulo evidentemente não tem pressa porque o placar lhe é favorável. Bobô mesmo machucado, puxa a frente, disputa o lance, acaba perdendo. Tony vem buscar, toca bem de lado. Vander Luiz para ninguém, tocou errado, deu de graça para Ricardo. O Zé Henrique está gritando lá, pedindo marcação. Raí, Nelsinho atrás, bota de lado, no peito de Erivaldo. Ele parte, busca o cruzamento, Juninho a quem escora. Donizete, apanha da bola, perdeu. Lá vem São Paulo, toque do Raí na tentativa de calcanhar, Juninho domina. Tenta puxar o contra-ataque, lança bem para Fabiano. Mas a Finta desiste da jogada. Tony, Fabiano, o Tony de novo, o centroavante é perigoso. No bate, ele repate, ele leva vantagem, não tem espaço. Ela corre mais, vai para fora, é lateral para o time do São Paulo, junto ali a bandeira de escanteio. E o Aragão vai autorizar a alteração no time do São Paulo. Realmente perde o seu craque, o jogador de criatividade, o jogador importante, de personalidade. Sai Bobô para a entrada de Benê. E a torcida do São Paulo. Doutor Marco Aurélio, o Bobô foi atingido nesse jogo ou ele já entrou sem as melhores condições? Não, ele entrou sem as condições ideais, é evidente que é apto para começar a partida sem grandes problemas, mas foi novamente atingido num lance por trás e assim é difícil mesmo tratar e alguém destratar, não é? Joãozinho botou para frente. André Luiz. Isole, ajeita no peito, lança para o Mário Tirlico, vai com vontade, a bola bateu no André Luiz, vai saindo, ele evita o lateral. E deixa para o goleirão. Luiz Henrique. 36 e 35 é o primeiro tempo. Vander vem buscar. No meio de dois ele faz a abertura para o apoio do Marcelo. Olhou para o Donizete, lançou para o Tita, o corte é feito, o lateral é do São José. 89, a Globo pega para valer. Aí sempre o time do São José tem liberdade. São Paulo nunca busca marcação para lá do meio campo. Agora quando chega ali, não tem mais espaço nenhum. Lateral para o São Paulo. Jocinho. Vamos para os oito minutos, finais, sete agora desse primeiro tempo. É aquela história, né? Quem joga pelo empate, quando chega nessa hora já começa a administrar essa vantagem que tem, já é negócio sair o primeiro tempo no zero a zero. A pior coisa para qualquer time é tomar gol no finalzinho de um tempo. Aragão diz que o lance é normal. Banner tenta o lançamento. São Paulo se recupera. Raí, Ricardo. Com tranquilidade, escora, sai jogando para o Nelcinho. É para cima da marcação do Delacir. Toca para Erivaldo. O jogo do São Paulo é sempre rápido lá pela esquerda com os dois, olha o cruzamento. Joãozinho tira, tira bem pelo meio, deixa para Vander Luiz. Olhou, lançou. A Dilson deixa passar, a Tony vai em cima, ele faz o recuo para Gilmar. Que rapidamente sai jogando com o Ricardo. Tem Vizoli no meio. Aí os cinco do São Paulo recebendo. O jogador de 24 anos, ali o Vizoli, está em boa fase. Tem postura para meio campo. Alto, 1,84m. É ele quem vai na marcação ali, olha. Ficou com a sobra do Vizoli, depois que o Raí beliscou e o Aragão deu a falta. Em cima do Tita. Dali o Vander Luiz pode até bater direto. Vontade para isso ele tem. Delacir ajeitou. Gilmar mandou abrir. Se encheu de coragem e disse, abre que é comigo. Delacir toma muita distância. Gilmar mandando todo mundo sair da frente que é para ele enxergar a bola. Partiu Delacir, pé direito. Corte ali na entrada da área. Outro ataque do São Paulo não existe. Juninho faz o domínio. Estamos chegando a 40 minutos neste primeiro tempo. 39 e 30. Lançamento para Donizete. Delcinho evitou a saída. Raí. Bota para o Edivaldo. Tita já está lá pela direita. Passou pelo Vizoli. Chegou para o Zé Teodoro. Bené. Bené. Que tem a responsabilidade aí de substituir o talento do Bobô. Fabiano. Levando o Luiz ao lado. Daí o detalhe do Fabiano. E o toque errado. Mal feito. Tem São Paulo no ataque. Daí os jogadores começam a abusar do direito de errar. Tita. No bate e rebate. Bota na frente. Vai para o chão. Pede a falta. Tony tem pressa. Movimento para Vander Luiz. Atrás André Luiz. Arrisca a subida ao ataque. Faz a finta. Insiste no lance. O jogador do São Paulo ficou sentindo. O André entrou por baixo com a sola da chuteira. É o Raí. O Raí está ali realmente sentindo a perna direita. 89. A Globo pega para valer. Você viu o replay ali? O torcedor de São Paulo passou um susto. Porque perdeu o Bobô. De repente se perde o Raí num lance desse. Aí a coisa complica. De vez. 41. Aí vem o São Paulo. Entra a jogada pela direita. Fabiano da Duro. A Dilson insiste. Vai para o chão. Reclama. Abre os braços. O Aragão diz que não houve nada. É só tiro de meta. O Ney fez ali uma catimba. O Aragão está só de olho. E o Carlos Alberto Silva está irritado discutindo. Na lateral de campo. É que houve um problema entre o massagista aéreo do São Paulo e o representante da federação aqui que não quis deixar o massagista entrar em campo. Tita. O Carlos Alberto está muito agitado. Ele tem personalidade. Ele quer marcar presença no jogo. Porque também o massagista só pode entrar se o juiz deixar. Zé Teodoro reclama muito. Olha lá o placar do fundo. 42 minutos. 22 graus. São José zero. São Paulo zero. Tudo ali para você acompanhar. Donizete. Vizoli vem na cobertura. Gilmar tira. Tira. Ele tirou. Zé Teodoro. Fica difícil a saída. Começa pelo meio. Venei Raí. Para Mário Tilico. O André sai bem na cobertura. O segundo combate fica mais atrás para o Joãozinho. Tilico. Cortou de um lado para o outro. Cortou ali à frente o André Luiz. O Aragão. Deu a falta. Está aí o Mário Tilico no chão. Olha o replay. Vamos ver se houve alguma coisa. Passou na frente. Deixou o ombro. Atingiu o Tilico. Tanto que o Aragão não dá nem obstrução não. Tanto que ele não ergueu o braço. Cobrança é direto. Eu não sei que ele marque agora alguma coisa. Levante o braço por lá. O Wanda Luiz fez besteira ali. Sinalizou para o goleiro cobrança em dois lances. E é uma boa falta para o Edivaldo aí. Que treina muito esse tipo de cobrança. O Wanda Luiz fez sinal de dois lances para o goleirão. E não é não porque o Aragão não ergueu o braço. Barreira de quatro. De La Cira o homem base. Edivaldo para a cobrança. Aí a cobrança. Luiz Henrique cai bem no canto esquerdo do baixo. O Edivaldo cobrou no jeitinho, no capricho. Olha aí por trás do gol para você. Você viu ali o detalhe. O close do goleiro. Esquisito, né? Acho que o corpo ia passando da linha da bola. Ele deu um tapinha. 44, último minuto do primeiro tempo. Se assim quiser, no Aragão, né? Pode prorrogar um pouquinho. Mas vem bola na área do São José. Apenas quatro jogadores do São Paulo. Sete do São José na marcação, mais o goleiro. Oito. Cobrança fechada. Luiz Henrique soqueando para atirar. Pressão do São Paulo no final do primeiro tempo. Zé Teodoro. Edivaldo livre. Pela direita não é muito a dele. Ele puxa para a perna esquerda. Insiste no lance. Tanto toque pelo meio. Joãozinho recua. E o Luiz Henrique batendo para frente, tentando ligar o contra-ataque. Ricardo. O futebol é simples, né? Para quem sabe. Olha lá o Edivaldo onde já estava. Estava aqui na ponta direita, já estava na esquerda. Você confere aí que nós vamos chegando aos 45. Agora, em cima da pinta, no 0x0 de São José em São Paulo. É o primeiro tempo no Morumbi para você a final do Campeonato Paulista. Por enquanto, vai dando São Paulo. O empate favorece o tricolor. São José tem que buscar a vitória para levar o jogo a uma provocação. Na primeira partida de decisão. O São Paulo venceu por 1x0. Estamos nos descontos do Aragão. Ele disse que ia descontar. Bem. Sai do André. Sai do Delacir. Insiste. Toca para Raí. Ajeita para Benê. Perna esquerda. Aí foi só recuar para o goleiro Luiz Henrique. 45 e 45. O Aragão quer jogo. Olha o replay aí, ó. Toque. E o chute fraquinho. São Paulo tentava outra vez pela direita. Por isso que a galera estava agitada. E o lateral é do São José. Já passamos de 46. Daqui a pouco o Sérgio Everton vai nos mostrar os melhores lances deste primeiro tempo. No 0x0 por enquanto. A verdade é que o Brasil inteiro não viu, o torcedor de São Paulo viu. Nós assistimos o repeteco do primeiro tempo do jogo da quarta-feira. Jogo gelado, com o São Paulo procurando mais o gol, mas com uma única diferença. Dessa vez, o 0x0 de hoje, interessa muito ao São Paulo, nada ao São José. Naquela, interessava muito mais ao São José. A verdade é que o São Paulo, embora jogando com seriedade, está administrando muito esse 0x0. E como não está sendo forçado pelo São José, o Mara chegou, não sofreu nenhum perigo de gol, que se possa chamar assim. O São Paulo administra e vai tocando a vida. Será que é isso que o Nelsinho acha também, ou o Tomé? Nelsinho, o que faltou ao São Paulo no primeiro tempo? No entendimento do técnico, caso Alberto Silva, e no entendimento dos próprios jogadores. O jogo está bom, o jogo é difícil. São Paulo está procurando, mas está encontrando muita dificuldade para entrar na defesa do São José. Então, temos que ter paciência, a gente ter calma. Só que temos que procurar ganhar mais no meio de campo, ganhar mais as dirigidas, para a gente se impor mais e não ter tantos problemas como nós tivemos no primeiro tempo. É isso aí. Taticamente, o técnico, caso Alberto Silva, não fez nenhuma modificação para esse segundo tempo. Agora ele reclamou muito da apatia da equipe na primeira etapa. E é isso que ele quer mais. Ele quer mais garra do São Paulo, que ele apresentou no segundo tempo contra o São José, o primeiro jogo dessa decisão é o que quer o técnico, o Carlos Alberto Silva. E ele está aqui, evidentemente, já deve estar recuperado daquele pique que ele deu no final do primeiro tempo. Vamos ver se o Carlos Alberto espera realmente o melhor comportamento do time, mais garra nesse segundo tempo. É, mais disposição. E agora o São José vai vir mais. Vamos ver se abre espaço para a gente trabalhar mais no campo dele. Perfeito. Aí o técnico, Carlos Alberto Silva, e o São Paulo, que volta também com o desfalque aí, para o segundo tempo, o massagista Hélio, foi expulso naquela confusão que ele teve aqui com o representante da Federação Paulista de Futebol, acabou sendo expulso o massagista. Aí, portanto, o Roberto Tomé. E aí, Juca, então pega a carona no raciocínio do Carlos Alberto e do Nelsinho. O Nelsinho acha que tem que dominar o meio campo. O Carlos Alberto Silva espera que o São José venha mais e quer mais garra. E o Juca de Futebol, o que é que acha? É, o Carlos Alberto falou exatamente disso. Da apatia que o time de São Paulo demonstrou. É evidente que o Nelsinho não ia concordar que o time estivesse a passo, mas estava. Na quarta-feira passada, o São Paulo voltou diferente. De fato, o segundo tempo fez um belo segundo tempo e acabou arrancando o gol. Agora, que o São José tem que vir mais, isso é evidente. E está lá o nosso Paulo Lima. Ao lado do Donizete, ponta-direita da equipe do São José, modificou o esquema tático na conversa do Vestinário, Donizete? Ele pediu agora para colocar mais vontade e pegar em cima do São Paulo. O que a gente está esperando o São Paulo vir, agora a gente tem que mostrar aquela vontade para tentar marcar o São Paulo em cima e tentar fazer o resultado. O Donizete faz a sua última partida hoje aqui no São José. Ele já é jogador do Botafogo do Rio e se apresenta na quarta-feira. É a velha história. Uma final de campeonato, é claro que a tática interessa, o técnico tem sua importância, o talento funciona, mas a final, uma grande final, ela se faz de força de vontade, de garra, de determinação. O Luiz Henrique, repare aí como ele está rezando, essa cena também aconteceu na quarta-feira. Aí um instante de fé, realmente. Também na quarta-feira, o Luiz Henrique, ele fica ali, as mãos à frente, pedindo proteção, pedindo sorte ao seu time. Eu dizia, a final se faz de magia, de vontade. É por aí que os times têm que partir. Vamos ao segundo tempo. Temos 45 minutos para a decisão. Se o São Paulo fizer um gol ou se segurar um empate. E poderemos ter até 75 minutos, se o São José conseguir beliscar esses 45 e levar o jogo para uma projogação em dois tempos de 15. Vamos lá. São Paulo e São José. Agora é para valer. Olha o Tilico. Tentou jogar em cima das pernas do jogador do São José, conseguiu e ficou com um lateral para o São Paulo. São os primeiros movimentos desse segundo tempo. Aí o São Paulo. A briga lá pela lateral direita, a defensiva do São Paulo. O Visório se estranha com o Tony. O José Teodoro joga ela para cima. O Joãozinho ajeita para a cobrança. O Beneta por ali. Tem bola na área do São Paulo. O José tem que partir para cima. Não lhe resta outra alternativa. É o time que fez a segunda campanha em toda a fase de classificação do campeonato. Chega pela primeira vez a uma grande final. O São Paulo foi quinto na colocação geral na primeira fase do campeonato. Depois mostrou a atenção do seu próprio técnico. É um time de briga, um time de chegada. O lançamento para a Donizete. Raí é quem domina. O Edivaldo onde sai, o Nelsinho está lá. O Edivaldo deu uma de lateral, o Nelsinho deu uma de ponta. Mas o Marcelo foi quem roubou. Sai da marcação e falta nele. Raí por baixo cometendo a falta. São Paulo catimba todas as cobranças. Van der Luiz se irrita. Se o Donizete número 7 vai para o Botafogo, o Van der Luiz número 10 vai para o Fluminense. E o Tony Centroavante está vendido ao Málaga da Espanha. É, vai para lá. Cotar se daria de campeonato espanhol com o Baltazar. A torcida se agita. A do São José tenta empurrar o time. Mas é Mário Timico quem foge lá pela direita. Joãozinho fica na marcação. Timico faz a finta distância. Toca, toca, toca errado, o Delacir tirou, tirou curso. Vander Luiz arredonda tudo. Deixa para o Fabiano. Aí o Tony, muito isolado. fica difícil o trabalho para o Tony. O Adilson só acompanhou a distância lateral aí do São Paulo. Estamos nos aproximando dos três minutos. Este segundo tempo vale a decisão do título paulista. Temporada 1989. O São Paulo, velho frequentador de decisões. 15 títulos conquistados no futebol de São Paulo. Quatro só nesses anos 80. Pode chegar ao quinto título no São Paulo. E repetir o seu grande esquadrão dos anos 40. o São Paulo foi campeão em 43, 45, 46, 48, 49. Foram cinco títulos nos anos 40. O São José, humildemente, que era o seu primeiro título paulista. Cidade de São José, tanta parada. Haja coração. Está valendo nada disso aí. O lateral é do São José. André Luiz. Já viu o Morulim melhores dias no que diz respeito à iluminação. Está muito escuro. a briga ali pelo meio de Isoli. Marcelo vem nela. Edivaldo não tem espaço, acaba perdendo. Sobra do Nelsinho, gira para frente. Na direção do Ney, quem escolhe é Juninho. Delafir. Olha só o Delafir. Fabiano. Toca para Wander Luiz, para o Fabiano. Ele se atrapalha. O São Paulo rouba. Aí, daí para Edivaldo pode partir o contra-ataque do São Paulo. Ele tenta a velocidade. Foi caçado pelo Marcelo. Vai pintar o cartão amarelo aí. Porque o Marcelo foi com um lance no rosto. Ele falou, olha só, mas repare a imagem, a câmera colocada ali do lado do campo. Ele vai, mete a mão na frente e o Aradnão deu as costas, fingiu que não era com ele. Vai lá, diz que o Edivaldo está fantasiando a história. Ouvira o placar aí. E agora o tempo para você, porque nós passamos os cinco minutos no segundo tempo, 0x0. 40 minutos para o São Paulo segurar o empate para ser campeão. 40 minutos para o São José tentar alguma coisa para levar o jogo a uma prorrogação. Está aí Nelsinho. Recebe de volta, cabe até cruzamento. Ele mediu, jogou na perna esquerda para a área. E o escorou foi Joãozinho. Então o lateral é para o São Paulo outra vez aqui na esquerda do seu ataque. Nelsinho. Nem vai buscar dupla marcação em cima dele, não tem mais espaço. Saiu com bola e tudo e jogou para longe. Imediatamente deu até para ouvir ali o Marcelo gritou Aragão e o Ney recebeu o cartão amarelo. O Zagacins Aragão mostra o cartão amarelo para o Ney. Pela Silo está jogando pelo Ney. André Luiz deixa passar e ela chega para Fabiano. O São Paulo começa a buscar a marcação um pouquinho mais na frente. O Chamei tentou várias vezes no primeiro tempo que o São Paulo só marcava no campo dele. Olha aí agora como o São Paulo já busca a marcação na intermediária adversária. O Lizete não achou nada. Já tem agora quem tem o domínio. Contativa de tabela com o Chilico lá pela direita. Tenta botar velocidade. O Joãozinho rasgou de qualquer maneira. Fabiano deixa tranquilo mais lá atrás para o Zena Fira. Abertura contra Marcelo. Ele se enrolou todo com a bola e o lateral é do São Paulo. Vamos nos aproximando dos sete minutos. É o segundo tempo. É o título paulista em jogo. Por enquanto vai dando o São Paulo um empate de pavorese 0 a 0 no Morumbi. Não saiu não. A bola não saiu mas o Sérgio Fernandes marcou. O Aradmão confirmou. Dá um sininho na cobrança. Estou nas costas do Raí. Ele insiste no lance e um recuo para o goleiro Luiz Henrique. Oitenta e nove a Globo pega para valer. Pela Fira. Fabiano. Tita. Fabiano de novo. Daí para o Tone. A habilidade começou a característica toca a bola o time do São José. E aí é só o lateral. Aí o São José. Olha bonito faz ali figurinha mas não ganha espaço. lá vem contra-ataque. O André Luiz puxa pela camisa o Mário Tilico porque ele ia passar lotado. Vem cartão aí. Aragão vem chegando para mostrar o cartão amarelo. José Teodoro reclama que iria o vermelho. Olha o replay aí. O André não fez nem menção de partir na corrida junto com o Tilico porque sabia que se ele ameaça a partir já não dava mais nem para segurar. Mas foi direto e fez a defesa. Olha lá o Luiz Henrique preocupado. Vem o Luiz Henrique rezando antes do início do segundo tempo. O cruzamento para a área. A bola vai passando para Edivaldo chega batendo para o meio Juninho rastica para tirar da área. Tenta ligar o contra-ataque. Ricardo volta a repetir para quem sabe o futebol é a coisa mais simples do mundo. É o fim a posição era legal cruzou na perna esquerda André escora de cabeça o domínio ali pelo meio do time do São José Delafir Vander Luiz está faltando presença para o time do São José o São Paulo começa a dominar o espaço vai crescendo vai botando pressão lá vai Ney faz a abertura não chega para Tilico tirou Joãozinho Gerson Doro briga por ela bota na frente pega a falta fica no chão Chita foi quem entrou em cima dele mergulhou o jogador do São Paulo o Aragão estava perto e não deu nada olha o replay quer ver? olha lá olha é um mergulho a torcida evidentemente se irrita com o juiz aqui não houve nada não houve não Adilson Vene olha lá o Zé o lançamento o São Paulo cresce no jogo ficou sem essa jogada de linha de fundo ficou no corpo do André Luiz reclama e foi puxado de play para você quer ver? vamos ver aí normal ao vivo de novo Juninho agora sim as torcidas pegam o fogo e agitam as torcidas a enorme torcida do São Paulo de imediato responde o torcedor do São José passamos os 10 10 e 30 nesse segundo tempo 0x0 no placar aí agora tem que ter emoção não é possível que essa final continue assim o torcedor é sábio né Galvão porque ele já sentiu que se ele não fizer qualquer coisa vai continuar desse jeito parece que São Paulo o São José combinar olha 0x0 pra mim tá bom disse o São Paulo o São José disse tá bom eu chego em São José com 0x0 faço a festa do bicicampeonato o torcedor não quer isso o torcedor quer gol o torcedor quer bola e a torcida agora exige e talvez o São José aporte exatamente nisso que o São Paulo passa todo e ele tenta defender o São Paulo mas o São Paulo é melhor em campo e o nosso se favorece outra vez o time do São José o Leio fica reclamando por aí 8x109 a Globo pega pra valer aí o time do São José tá jogando de novo pra você aí torcedor do São José se o técnico se o Ademir quiser alguma coisa o São José tem o goleiro Pedro Paulo tem o Pira tem o Toio tem o Henrique tem o Wilson e o Henrique já está no aquecimento Galvão e o Carlos Alberto Silva que já botou o Benê então ele tem o goleirão Anselmo tem o Ivan tem o Bernardo tem o Paulo César e lá vai São Paulo Leio chegando pelo meio tenta a enfiada de bola pro Chilico ela passa à sua frente Raíta mais atrás Chilico faz a pinta rolou pra trás a chance do São Paulo Luiz Henrique olha e ela passa foi a primeira grande oportunidade do São Paulo o Chilico rolou pra trás o Benê vinha chegando ela riscou na perna direita ela passou à esquerda do gol do Luiz Henrique sai do susto o time do São José André Luizoli bota pra cima o Donizete vai lá apenas deixando ela passar pra ficar com o lateral aí o Henrique Ademir conversa com ele daqui a pouco vai entrar Henrique o José tem que tentar ser mais ofensivo de qualquer maneira o resultado de empate não lhe favorece com o empate em 0 a 0 o São Paulo comemora o título lá vem São José o Tomizete perdeu a briga ali pelo meio o Delacir falta não valeu nada de frente acerto o Aragão marcava a falta do Ney Delacir na cobrança olhou a subida do André ele meteu a cabeça na tentativa do Tony quem sai do Lula Gilmar pra fazer a defesa aí o São Paulo o lançamento é pra velocidade do Tili do jeitinho que ele gosta Joãozinho sai na marcação no Manamana ele pode levar vantagem pode buscar linha de fundo foi no corpo do jogador do São Paulo lateral do São José o Aragão outra vez que não ouve nada e outra vez a torcida do São Paulo fica feliz da vida com o Aragão aí o Juninho o Henrique continua no aquecimento daqui a pouquinho o São José vai mexer Nelsinho escora Raí ajeita no peito pra Nelsinho pra Edivaldo ela corre demais Juninho pode voltar atrás com o Luiz Henrique prefere sair jogando pelo meio com o Delacir tem o André logo ali a seu lado a empiada de bola pra Donizete chegou lá na esquerda no apoio de Joãozinho o Tita tá pelo meio também o Fabiano ajeitou pro Tita tocou pra Fabiano centra a empiada de bola insiste Fabiano Visoli à sua frente briga com ele o Benê ajudou a sobra do Visoli Raí não chega Delacir fica pedindo a falta que não houve lá vai Raí Juninho trombo escorou no peito nesse momento o Bernardo começa a fazer aquecimento aqui na pista pelo lado do São Paulo e o Henrique com a camisa número 15 entra no lugar do número 7 Donizete aí o Bernardo no aquecimento aí fazendo alongamento o Henrique é uma esperança de gol pro time do São José olha o placar 0 a 0 e o tempo que nós vamos chegando aos 15 minutos é uma esperança de gol porque o Henrique já fez 5 nesse campeonato né segundo artilheiro do time aí o Tony artilheiro do campeonato com 13 o Tony da portuguesa depois tem o Van der Luiz o Henrique e o Tita cada um deles acabou fazendo 5 então é uma esperança de gol segurou o André o Henrique ele meteu a cabeça Chilico recebe Zé Teodoro partiu foi assim que nasceu o gol do São Paulo no primeiro jogo olha o cruzamento Luiz Henrique morou tranquilo consciente o Luiz Henrique não achou a bola hoje olha ele aí parte com ela dominada toca pro Tony tenta a fita Ricardo não perdeu nenhuma o jogo todo Raí começa a aparecer o futebol de Raí Enivaldo partiu pela esquerda o lançamento é pra ele está impedido demorou demais o Raí pra fazer o lançamento nós vamos às duas alterações Bernardo vai entrar no time do São Paulo e entrando o Henrique é o Bernardo vai entrar no lugar do centroavante Ney com a missão de tocar a bola aqui no meio de campo para liberar os laterais e segundo o Carlos Alberto pra só sair na boa são duas alterações o Juca que mostra exatamente a ideia do técnico um tira o centroavante e bate o meio de campo o outro tira o homem que não estava chegando pra botar um goleador quer dizer cada um na sua jogando pro resultado é, e o Bernardo entra também pra vigiar o Henrique e o Carlos Alberto não é pobre nem nada além do Bernardo ser um jogador de muita experiência era a hora do Bernardo entrar tá certo o Carlos Alberto aí o São José toca o Aviano bota pra frente o José Teodoro vai mostrando o porquê de estar na seleção vai fazendo bela partida o Raiz o Capitão ajeita mexe na frente o Arajão está paralisando marcando aí o Raizão quis cobrar rápido ele fica um pouco mais à frente do time do São Paulo agora é o Benete olha o Bernadão aí ele sebe de volta fica difícil o lançamento ele gira no meio provisório mais atrás pro Ricardo arrisca a subida ao ataque a enfiada de bola é pra Edivaldo na velocidade Juninho sai na cobertura gira bem na frente dele toca pra trás o goleiro cede pra ficar com ela e já pode até bater pra frente se quiser hoje no Fantástico momentos do show de grande sucesso em São Paulo Elma Ramalho a lei São José o lançamento pra área o Tony ficou olhando o corte foi feito o Adilson evita a saída pra deixar com o Gilmar a 2.09 a Globo pega pra valer o lança todo do André Luiz a briga lá pela esquerda do ataque o Aragão a condição nada é só lateral e nesse momento é fornecida a arrecadação aqui no Morumbi 530.160 cruzados novos para um público pagante de 97.965 torcedores é, você aí soma quem tá trabalhando quem veio de carona quem passou escondido passa dos 100 mil é um público digno pra uma final de campeonato paulista e o recorde do campeonato paulista de público não foi batido ficou com os Palmeiras e Corinthians com 102 mil torcedores aí o Gilbaro campeonato paulista que agradou que apresentou alguns jogos com grande público com muita emoção com participação das torcidas que mostrou a força do interior que tá comprovado aí com a presença do São José na final um belo campeonato paulista sem dúvida nenhuma se você vai acompanhando aí os seus momentos finais segundo tempo 0x0 São Paulo e São José no interior de São Paulo que teve um campeão em 86 que foi a Índia de Limeira um finalista em 87 o Guarani e outro finalista um finalista em 88 o Guarani e outro finalista agora daqui a pouquinho mais uma alteração na equipe do São José lá vai Bernardo arrancando puxando o time à frente ele prendeu quando sentiu que não dava para prosseguir para chamar a volta o Juninho veio trombou com ele vamos chegando aos 20 minutos acompanha aí o replay da volta olha o Juninho como entra passamos agora dos 20 no 0x0 voltamos ao vivo lá vai São Paulo de novo o Aragão vai paralisar o Cláudio para dar outra volta o Bernardo com a bola o Edivaldo já vai se apresentando ali para a cobrança você viu como o Bernardo ficou no chão aí você tem a noção exata da distância aí o replay da falta olha o Delacir realmente cometeu a falta golpeando por trás e o Luiz Henrique preocupado junto à trava esquerda orientando ali a formação de barreira e está aí o Carlos Alberto Silva agitado Luiz Henrique está preocupado com o funcionamento do Delacir pediu o Delacir na barreira porque ele é mais alto Edivaldo ajeitou para a cobrança o Saneiro voa do Luiz Henrique grita para o André a barreira muito próxima a bola como sempre partiu o Edivaldo deu beliscando a trave indo para fora não deu nem para se mexer o goleiro o Edivaldo leva as mãos a cabeça você vai ver no replay olha só o goleiro estava se movimentando para a direita o Edivaldo bateu ele só pode torcer valeu a reza aquela do Luiz Henrique antes de começar o segundo tempo reza de fé desviou a bola com o olho e agora acontece a segunda alteração do São José número 16 do Wilson no lugar do número 8 do Fabiano e olha Paulo Lima se eu não estiver enganado eu te pediria até para confirmar isso o Wilson estreia nesse campeonato eu não sei te dizer nada a respeito dele a não ser isso é a primeira vez que ele joga e gelada por tanto a alteração do time do São José é a entrada do Wilson ali o São José pela tia é o técnico do São José parte evidentemente para o Dudonada tirou o Fabiano que estava marcando estava na armação ali colocou o Wilson 16 que já vai jogar lá dentro da área está juntindo o Tony lá dentro para atormentar a vida do Gilmar ele é centroavante e faz realmente a sua estreia na equipe ó enquanto o Carlos Alberto Silva reforça o meio campo o Ademir vai para cima com tudo que tem direito 22 e 30 209 a Globo pega para valer aí o Gilmar dá um sorriso ganha todo o tempo que pode parada lá é do Joãozinho ele chega escorando mas bate torto na bola e cede lateral para o time do São Paulo Didi, Dedé, Moçú e Zacarias os trapalhões daqui a pouco depois do futebol depois da decisão deste campeonato paulista e nesta segunda manhã em nove e meia da noite a segunda participação do Brasil da Copa América direto de Salvador vamos lá vamos acompanhar o Brasil e Peru ao vivo para você na Globo lá vem São José ou Vinha o coletivo da palma em cima do Wilson tem toda a pressa do mundo o time do São José joga todas as suas esperanças Edivaldo São Paulo tem espaço para ligar no contra-ataque o Benet estava impedido o Edivaldo teve que segurar demorou muito mas foi esperto se ele passa não valia nada Bernardo tocou para o Benet rolou no meio para Vizoli Henrique fica ali correndo de um lado para o outro o São Paulo toca na bola Chilico domina daí para Raí muito marcado mesmo assim gira o corpo entra na área leva vantagem ainda Raí Luiz Henrique sai de disputa com ele Raí toca por baixo ela vai para fora e apenas tiro de Mepsa para o São José o Raí resolveu arriscar olha o replay aí você vai ver que não houve nada e houve realmente o toque do Raí por último tacerta o Aragão em dar o tiro de meta foi outro bom momento do São Paulo no jogo talvez o que esteja faltando a partida junta para os dois lados audácia tem que ter alguém com audácia agora vou resolver sozinho vai para cima se não cair nesse chove no mole tocando no meio campo não acontece nada Ander Luiz Henrique sobe não acha a sobra do São Paulo é de Tilico diz olha aparece pelo menos toca mais na frente no Benê por aí vamos chegar aos 25 minutos confira 25 segundo tempo 20 minutos para o final 20 minutos para o São Paulo segurar este 0 a 0 20 minutos olha o replay 20 minutos para o São José tentar um gol que possa levar a partida a prorrogação que possa alimentar o seu sonho de conquista e a torcida não se solta não são 100 mil espectadores aqui no Morumbi todo mundo com o coração na mão aí é só a lateral só para aumentar o batimento cardíaco do torcedor do São Paulo ano passado um jogador que praticamente estreava também ficou marcado definitivamente na história do torcedor do São Paulo jogador de ola que entrou e fez o gol do Corinthians contra o Moranismo será que o Wilson repete essa história? aí é para agitar também o batimento cardíaco do torcedor do São José que vai ficar nessa esperança né? é aquela história entramos na fase de uma decisão onde a técnica a tática vão valer mas a raça, a vontade a determinação a chance a sorte o momento especial é que pode dar o clima de decisão é, sentindo exatamente isso o técnico Carlos Alberto Silva volta a pedir garra ao seu jogador aí o São Paulo tem a cobrança José Teodoro lançou ele escorou a riscou girando no pé direito o Bandeira já paralisava já tinha ajeitado por ali já havia irregularidade o Luiz Henrique pede para o time e para frente olha, vai embora se manda todo mundo lá em cima agora o presidente da Federação Paulista e sua comitiva não acreditam na hipótese da prorrogação tanto que já desceram e estão ali chegando perto da tapa cumpriu a obrigação deles se acabar nos 90 regulamentados eles tem que estar por ali tem dificuldade o São José para tentar partir então lá vem São Paulo o Isoli sai cheio de vontade e arrisca pelo ninguém marca ele vai embora até que Juninho dá um toque de lado Marcelo chega gira bem ganha espaço toca para Vanderlui sempre trabalhando ali na perna esquerda puxa agora para a direita gira de lado para o Tita que dá sumidão no jogo a frente para o Wilson caiu estreante brigando com vontade mas perdendo Bernardo jogador de personalidade entra e já vai tomando-se um espaço no jogo Aragão mandou seguido que não houve falta Tony é quem domina Henrique pela esquerda Wilson pela direita Tony insiste leva vantagem rola de lado Bernardo chega para fazer o corte Mário Tirico vem buscar Joãozinho da duro dele gira bonito o Tirico já partiu na velocidade já botou na frente lá vem falta o Juninho parou estufou o peito e esperou o Tirico 89 a Globo pega para valer a torcida do São Paulo começa a se soltar de forma meio tímida ainda né Nelcinho o irmão não tenta insistir Tita volta mais na dele mais pela direita na habilidade e faz a finca acredita um pouco mais vai pedir a falta vai pro chão o corte do Raim foi nitidamente na bola vamos ver se o Aragão deu a falta ou se deu o lateral preferiu optar pela falta ali no meio não complica né é fácil de marcar aí o replay Marcelo Sérgio Deodoro chega rasgando Bernardo escorrega lá vem São José olha o Tony aí faz abertura para Tita 103 na área aguardando o cruzamento ele volta para Delacinho tebra esquerda bate Gilmar errou olha a chance do São José com o Wilson Gilmar vai lá para fazer a defesa mas o Gilmar ficou maluco era só escorar para fazer a defesa ele resolveu dar um tapinha na bola olha só o que aprontou o goleiro do São Paulo jogou na trave e a sorte do time do São Paulo o azar do São José é que caiu no Wilson porque se cai no Tony ele já bate de primeiro ali dá uma varada e adeus Viola fez dois gols exatamente assim de bola voltando no travessão contra o Corinthians os dois a prorrogação foi o grande momento no São José em toda a partida e a torcida do São José então tenta crescer junto com o time nós vamos chegando a 30 minutos essa altura já não interessa se o jogo foi morbo se foi mais para frio do que quente se os jogadores não se empenharam tanto 15 minutos para uma decisão agora irmão não tem jeito pega fogo mesmo que o jogador não queira não tem outra solução aí o Tony vamos chegar aos 30 confira aí chegando agora 0x0 São José em São Paulo de laver ele quase fez o gol na perna esquerda vai jogar na área para ver o que acontece prefere Contita por baixo Ricardo ganha mais uma mas bate errado o Henrique domina para o Tita abriu para o Tony esse é perigoso o Nelsinho vai junto toma de a frente e gira o São José agora é pressão o São Paulo vai tentar o contra-ataque finalmente o jogo pega clima de decisão o lateral é do São Paulo temos 15 minutos por conta do senhor José de Assis Aragão 15 minutos para o Tricolor segurar para tentar mais um título 15 minutos para o São José buscar um gol para levar para a prorrogação o PD leva vantagem desistiu do lance acabou perdendo lá vem o José de novo o Delacir é um valente em campo o Delacir Vander Luiz tocou para o Tony melhor que ele é Ricardo Bernardo Ricardo olha o Gilmar 89 a Globo pega para a Valeira o Carlos Alberto está de pé André Luiz estava sozinho agora tem que bater de qualquer maneira Bernardo retoma para o São Paulo aí por Edivaldo Marcelo duro com ele disputa o lance por baixo foi na bola o Aragão está dizendo que o lance é do São Paulo aí o Edivaldo evidentemente não tem pressa o placar favorece é o São Paulo o São Paulo venceu a primeira um gol contra de André Luiz aos 42 ou 43 do segundo tempo agora a jogada pertence a equipe do São José aí o Marcelo não é aí não é falta lá atrás onde o Julinho cobra São José está jogando o Delacir o caminho ali pelo meio André Luiz sai para o Henrique vem buscar parte com ela aí fica a distância Joãozinho dá o apoio o Tony se mexe muito o Wilson está lá fixo na entrada da área André Luiz estamos chegando a 33 minutos vamos para os 12 finais Tony briga muito Henrique também insiste Tony bate do Aragão chega para Vander Luiz olha o Marcelo subindo não é um simples agora preciso para Edivaldo aí para Bernardo pelo meio para Raí briga muito São José Henrique chegou cheio de vontade no jogo André Luiz puta na saúde vai firme também no lance com ele o Zé Teodoro o Tocina gostou da vontade o Henrique é uma vantagem está duro o Zé Teodoro Aragão apita marca a pauta favorece ao São José o Wander Luiz fica pedindo todo mundo balança o braço esquerdo ali ele quer os jogadores mais altos na área está certo ele quer André Luiz e Juninho na área para ver que bicho dá 33 e 35 vem bola na área do São Paulo vem por baixo favorece o forte Divisoli insiste o São José novo cruzamento ela passa vai fechando Wilson antes dele chegou Gilmar para pegar e se o Carlos Alberto Silva está desesperado de um lado como é que está o Ademir do outro Paulo Lima assim como o técnico do São Paulo também bastante desesperado o técnico Ademir Mello aqui pedindo para que o time esqueça a defesa e se mande para o ataque vamos para os 11 minutos nos sinais porque chegamos a 34 lá vai São Paulo lá vai Belê no lance individual Juninho na cobertura preciso voltando para Muita Henrique agora é Laika Tony sobe joga tudo o time do São José segura tudo que pode o time do São Paulo nessa altura Juca é o coração na ponta da chuteira seja o que Deus quiser é e nesse aspecto agora o jogo agrada muito realmente eu imagino que como técnico esteja em pé nos seus bancos o torcedor está em pé na sua casa lá vai São Paulo e o torcedor em pé do São Paulo porque o São Paulo vem um ataque Chilico mas saiu para o lado errado ou facilitou o corte é a vez do São José o Tita se fizer a cita no Nelsinho leva perigo o Nelsinho ganha o lance Raiz brilha um pouco ali no meio porque interessa ao São Paulo Tita chega roubando bem é todo vontade o time do São José e a falta marcada 89 a Globo pega para valer vamos lá o recuo do Marcelo aerodelo São Paulo e São José vamos para os 10 minutos final Raio Raiz abre de lado Jete Odoro ele cresce no jogo ali pelo meio leva vantagem Bernardo chega batendo perna esquerda e joga longe 89 a Globo pega para valer voltamos ao vivo você curtiu ali o replay da tentativa do Bernardo São José está jogando está jogando errado Edivaldo mas só tem ele encontra 6 do São José na marcação São Paulo já não se arrisca é claro quer subir só na boa está impedido o jogador do São Paulo mas leva vantagem o time do São José Ricardo Tony está duro puxa as pernas do Ricardo o Aragão já apitou já paralisou já deu a falta o Ricardo está jogando é uma barbaridade e olha só a bronca que ele dá em cima do Benet está certo o Ricardo é aquilo que eu dizia não adianta jogar bonitinho tocar não esse é o momento que tem que botar a cabeça na chuteira do adversário que tem que dar bico na bola furar-se pouco o preciso de qualquer maneira jogar sentado de pé como der foi isso que o Ricardo exigiu ali do jogador do Benet lá vai Edivaldo aí o Benet depois da bronca parte com mais vontade insiste bota na frente não foi absolutamente nada ele sentiu que tinha perdido se jogou tita olha o replay quer ver olha só vê se eu não estou certo quer ver botou saiu botou olha lá olha lá e jogou e aquela bronca em cima do Benet não foi só do Ricardo não todo o banco aqui os treinadores os próprios reservas profeando muito com o jogador que não se movimenta em campo olha a fita do Henrique tocou pra Delacir Edivaldo que é um leão na partida desde o primeiro minuto do primeiro tempo aí vai ele Raí olhou o Zé Teodoro subindo lá pela direita lá vai o Zé galera vai junto com ele lá vem São Paulo rolou pra Tilico posição legal venenária também René bateu Luiz Henrique foi nela esse é o Tilico o certo era cruzar ele resolveu chutar olha só não tinha espaço não tinha ângulo soltou a bomba e se o Luiz Henrique não é de circo o Tilico já tinha definido o campeonato desde que ele fez aquele gol sem ângulo em Bragança ele está impossível tem cobrança de fiancé o time do São Paulo 38 minutos e 15 Edivaldo pra lançar na área Bernardo sobe sobe melhor que ele Delacir aí o Tita bota pra frente Zé Teodoro recupera para o São Paulo abre lá pela direita lá vem São Paulo outra vez olha o cruzamento a chance no meio da área Delacir corta de qualquer jeito e segue o novo escanteio a torcida do São Paulo agora sim parece explodir parece sentir que este é o momento porque o São José precisa da vitória e quem está permanente agora no ataque é o São Paulo ninguém aparece pra cobrança o Wilson foi lá pra apressar 38 e 50 lentamente o jogador do São Paulo vai chegando o Edivaldo vai lá o Aragão está de olho Gilmar aí ouviu uma instrução do Carlos Alberto Silva fez sinal de positivo que ele estava muito na frente lá no intermediário o Carlos Alberto mandou ele voltar vem bola na área fechadinho fechadinho passa pelo Luiz Henrique o Bernardo mergulhava por ali do Robinado 89 e a Globo pega pra valer você vê o replay aí a confiança do Luiz Henrique sabendo o seu posicionamento em relação ao gol viu que a bola ia pra fora lá vem São José é a sua vez torcedor do Vale do Paraíba de tentar empurrar o seu time pra frente ficou fácil nas mãos de Gilmar daqui a pouquinho você vai ver aí o reloginho agora ó quer ver? mostrando importância nesse instante vamos chegando aos 40 no segundo tempo 0x0 São Paulo e São José Vela Pira São José insiste São José Valente o São Paulo se segura o Raí domina espera pede a falta era tudo o que ele queria era tudo o que ele queria essa falta Aragão manda o São Paulo estão levando trouxendo o José parece sem força essa altura mas não se pode duvidar do São José e bem que São Paulo seguramente é o time que joga joga como campeão nessa altura a sensativa era para o Nelsinho outro jogador que é de muita garra sempre ele se irrita com o passo que vem errada veja todo mundo agora resolveu falar o diabo para o Belém os Henrique deixaram porque o São José tem pressa bola tocada de lado para Delacir esse lutou uma barbaridade Henrique para Vander Luiz ele tem espaço sobe tanto o lançamento jogou na área Gilmar Wilson se jogou no chão esbraveja com o Zé de Assis Aragão o São Paulo ganha todo o tempo que pode ainda de forma tímida a torcida do São Paulo se manifesta mas ainda não pintou o grito de a campeão é campeão aí Gilmar a torcida do São José fica calada é muito difícil nessa altura acreditar em alguma coisa que nós vamos a 42 André Luiz escola de cabeça agora começam a surgir os gritos de é campeão é campeão no São Paulo próximo a comemorar o 16º título paulista de sua história Edivaldo encara a marcação faz o cruzamento a bola é muito forte Tílico tenta aproveitar do outro lado ela corre muito ele evita a saída aproveita valeu a força de vontade acreditou Tílico insistiu perna esquerda bateu ela vai na rede pelo lado de fora aí o Luiz Henrique pede alguém ali pela esquerda olha o replay aí que imagem bonita pra você ó a noção exata de Luiz Henrique me impressiona muito a noção e posição que ele tem a colocação do Luiz Henrique ele tira o corpo porque ele sabe que ela vai fora ele sabe exatamente onde ele está um belíssimo goleiro e olha que ele substituiu o Rafael de 36 anos experiente de tanto as finais tanto as decisões o Rafael primeiro contra o João Céreo ele entrou pelo meio do caminho e mostrou o serviço e a ironia triste do concedor do São José é a previsão que fizeram a zero o gol que terá tirado o título do São José foi o gol contra o Jander Luiz mas o São José acredita olha a bola na área sobe de qualquer maneira o São Paulo para escolar com o Ricardo Vander Luiz aí para João Vinha é todo ataque o time do São José agora é tudo ou nada olha a bola na área Gilmar desistiu Ricardo de novo no corte insiste o São José bate no Bermardo se pegar efeito complica Gilmar pegou 43 e 30 ele está jogando com as mãos buscando o Edivaldo toca pelo meio para a Nelsinha essa dupla de uma canseira no time do São José Edivaldo e Nelsinho a mão dos dois de novo Nelsinho para Edivaldo não tem pressa gasta o tempo administra a vantagem prefere o cruzamento o coronário André Luiz escora Benê pé direito bate em cima de André Luiz a sobra do Wilson o garoto estreante rola pra Tita faz a pista essa altura não adianta esse jogo curtinho aí não tempo está passando falta em cima dele fica presa a pélvula do Tita ele discute com Benê toca de lado passamos de 44 é o minuto final o rastinho do sonho do time do São José de chegar a ser campeão paulista mas o São José chegou de forma brilhante essa final foi o time que teve melhor campanha depois do Palmeiras na fase de classificação a longa fase de classificação passou na semifinal nada mais nada menos do que pelo Corinthians e é um adversário duríssimo para o São Paulo em duas partidas o São Paulo é que está a instantes de comemorar o seu título vamos chegando a 45 confira aí 44 47 48 49 50 0 a 0 São Paulo e São José o empate serve para o São Paulo Edivaldo catima tudo que pode vai prorrogar um pouco o Zé de Assis Aragão não vai terminar em cima dos 45 até porque de 45 já passamos Gilmar pede para a torcida crescer se agitam as bandeiras tricolores do Morumbi é o São Paulo fazendo a sua festa você torcedor do São Paulo em São Paulo e em todo o Brasil pode começar a comemorar administra a vantagem o São Paulo o bola recuada para Gilmar o grito de campeão fica preso na garganta fica por conta de José de Assis Aragão as bandeiras se agitam vão pintando o Morumbi em preto vermelho e branco aí Gilmar vai bater para frente Aragão no centro de campo o domínio é do São José tem mais uma chance mais uma oportunidade olha a bola lançada para frente Ricardo chega domina não quero chutão prefere o toque insiste o São José está aí o Tita chegamos a 46 o Aragão quer jogo ele se aproxima dá pinta de que vai pedir a bola chegou o Aragão pede a bola ergue o braço a pique e acabou o São Paulo é o campeão paulista de 1989 o Tricolor do Morumbi é pela quinta vez campeão dos anos 80 repete a sua passanha dos anos 40 os jogadores comemoram a torcida agita as bandeiras a festa é Tricolor do Morumbi o São José tem que ser aplaudido porque foi o aniversário leal honesto e forte mas a festa é sua torcedor do São Paulo é dia de festa pra você torcedor do São Paulo Roberto Tomé Paulo Lima lá embaixo são os jogadores aqui com o técnico Carlos Alberto Silva o meu trabalho parabéns Tomé e Paulo Lima continuam lá embaixo na medida do possível no meio de toda esta festa eles vão tentar a vida com os jogadores mas eu te ligo pra fazer resposta eu não fazei resposta em nada em minha vida eu continuo trabalhando e seguindo o meu país com o técnico para o João Alberto Silva o técnico o técnico ele foi responsável por esta boa campanha ajudando o São Paulo o tempo no ataque claramente ele graças a Deus conseguimos essa vitória aí depois de muitas fritas tudo bem conseguimos esse título que era muito importante principalmente pra mim tá aí Mário Tineco um dos heróis do São Paulo nesta conquista outro herói aqui no campo o Bobô desfalso desfalso de chinelo grande título o Bobô pra nós nossa felicidade o Bobô é erguido agora pelos torcedores Bobô e essa festa aqui Bobô esse campeonato você entrou em as melhores condições você queria muito participar dessa discussão está sendo carregado o Bobô saiu o Bobô esse é um predestinado campeão brasileiro pelo Bahia chega no São Paulo já conquista o seu primeiro título vem lá da Bahia com a simplicidade do Nordestino com a necessidade do Nordestino com a força de vontade pra conquistar São Paulo e um lugar no coração do torcedor tricolor é um predestinado o Bobô e hoje volta aqui com a gente um destaque do jogo principal que sou atentiva nesse jogo essa vitória do São Paulo é, título bem conquistado meu time parabéns porque soube administrar bem foi um time humilde um time determinado eu acho que um todo merecimento São Paulo campeão né ele vai o na tela do São Paulo vamos ouvir o Bobô eu acho que o significado é importante que nós temos antes de o seu nome nessa conquista depois de tanta dificuldade depois de tantos problemas que nós enfrentamos durante os três meses de trabalho realmente deve ser o dia o São Paulo mostrou sua força e nós agora vamos trabalhar firme com o nosso conquista uma tendência tão importante como eu falei para o Brasil o Bobô para você é um título tão importante como de campeão brasileiro sem dúvida é importante é a mesma e a vontade que nós colocamos em busca dessa companhia finalmente o Henrique do Dança aí Bobô que sai consagrado pela torcida do São Paulo e aí a festa de fogo já é impossível pensar falar qualquer coisa nessa altura e aí a festa do São Paulo é uma festa é uma festa que tem muito a ver com o jeito de se administrar não é à toa que o São Paulo ganhou cinco títulos nessa vez o São Paulo é um clube tão bem administrado que até a sua posição é uma boa posição fosse quem fosse a presidência do São Paulo nesse momento e o São Paulo estaria bem agora há que fazer justiça a uma administração do presidente que foi muito criticada no começo e daí com a resposta e dá mais um título do São Paulo aí a imagem bonita do Morumbi em festa o título do São Paulo no 0x0 com o São José 89 a Globo pega para a Valeira você torcedor do São Paulo aqui em São Paulo continua com a festa aqui no Morumbi você aqui em São Paulo continua com a festa está no Morumbi em festa E aí E aí